Na manhã dessa terça-feira, o time do Barretos teve seu último treino no estádio Fortaleza, antes de seguir viagem para Santo André. O treinamento foi bom, nós fizemos aí uma movimentação tática, técnica, para que a gente pudesse fazer uma marcação dentro daquilo que nós entendemos, e o grupo aceitou legal, e trabalhamos algumas bolas paradas, entendeu? Então, treinamento normal. O treino foi bem proveitoso, o professor Zadei conseguiu armar a equipe, que vai fazer o jogo contra o Santo André, conseguiu posicionar bem a equipe, e eu acho que vamos colher os bons frutos desse treinamento de hoje. No último jogo realizado em casa, o Beck empatou em 0x0 contra o Velo Clube. De acordo com o técnico Wilson Zadei, a equipe que irá jogar nesta quarta-feira está praticamente definida. Estou pensando, entendeu? Ainda não tenho definido, de repente posso parecer com alguma modificação, mas vou esperar até o momento aí para decidir. O Tadei também confirmou que os jogadores Luciano Mandi, Cleidson e Preá não irão jogar devido a lesões. Já Lucas Mendes treinou normalmente nesta terça-feira. Os dois estão fora. Estão ainda lesionados. Nós estamos aí com a expectativa do Cleidson, provavelmente no próximo jogo, ou até mesmo no jogo da quarta-feira. E o Mandi, vamos ver se a gente consegue colocar em condições do jogo do Guarani ainda. A gente viu o Preá também sentado, não treinou, também não vai jogar? O Preá também está fora, sentiu uma pequena contratura e também está fora. E o Lucas Mendes? O Lucas está normal, está treinando normal. O Beck enfrenta nesta quarta-feira o time de Santo André às 3 horas da tarde. Tem a viagem, o problema é São Paulo, Santo André, que é problema para você chegar no ABC, é muito movimento, então nós vamos sair bem mais cedo para que a gente possa ter um tempo hábil para chegar sem aquele fluxo de carro rush no horário da tarde. Não, eu creio que é um pouco diferente, né? A nossa equipe não vem jogando muito à tarde, a gente vai jogar 10 horas da manhã ou no período da noite. É uma novidade, mas creio que o grupo é um grupo experiente, está acostumado a jogar nesses horários também. Acho que vai afetar um pouco o sol das 3 horas, mas acho que para as duas equipes vão sentir, mas dentro de campo, na hora que começa o jogo, acaba esquentando.